Olá, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a construção da identidade materna na psicanálise. Mas antes da gente começar esse vídeo, te convido a deixar o seu like aqui, como também se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, né? Então vamos lá, né? Se você é mãe ou tá prestes a se tornar mãe, é natural que você esteja passando ali por uma série de mudanças na sua vida, né? Além de lidar com aquelas tarefas já rotineiras do dia a dia, tem também aquela nova rotina que a maternidade traz. E aí é muito comum que as mulheres experimentem muitas mudanças emocionais e psicológicas significativas durante todo esse período, né? Afinal, os hormônios estão ali à flor da pele. E aí que na perspectiva psicanalítica, a maternidade, ela é vista como uma oportunidade da mulher fazer uma nova construção da sua identidade. Porque durante a gravidez e o parto, a mulher, ela experimenta uma série de emoções e sentimentos que vão influenciar na formação da sua autoimagem e na construção da sua identidade materna, né? Da sua identidade como mãe. Afinal, ser mãe é uma experiência muito complexa e transformadora e que muitas vezes, ou com certeza, né, vai mudar muito a vida da mulher como da família como um todo. E como eu costumo dizer, né, a maternidade é a aventura mais completa que alguém pode experimentar. E aí que você pode estar se perguntando, mas como que a maternidade, ela pode ser importante pra construção da identidade? Acontece que durante a gravidez e o parto, a mulher, ela passa por uma série de mudanças físicas e emocionais que afetam na sua autoimagem e na sua identidade. Então, ela não se olha mais como ela se olhava antes. Tudo muda, né? Tudo tá diferente, tudo tá novo. E é nesse momento que a psicanálise acredita que a maternidade é a oportunidade dela poder explorar a sua identidade e desenvolver também a sua identidade materna. Ou seja, se ver com novos olhos de uma maneira nova, de uma maneira diferente, como também de uma maneira mais autêntica. E a relação mãe-bebê também é uma das principais fontes de construção dessa identidade materna, a relação que acontece ali. E é nessa relação também que a mulher, ela aprende a cuidar e se conectar emocionalmente com o seu bebê. Como também ela vai desenvolver melhor aquela habilidade da empatia, como também da capacidade de se colocar no lugar do outro. Quantas vezes na maternidade a gente não deixa algo nosso de lado pra cuidar do bebê, né? Principalmente no começo, onde aquele bebezinho é totalmente dependente da gente. Depois, a gente precisa aprender quando a gente tem que parar as nossas coisas pra atender aquele bebê, pra que ele também possa entender que nem tudo é na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Esses interditos, esses momentos de espera também são muito importantes que o bebê passe até depois de algum tempo pra que ele entenda que nem tudo é quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Falado isso, vocês podem estar se perguntando, mas como que a mãe, né, influencia na formação da identidade do bebê? Na psicanálise, a gente fala da importância da mãe na formação de identidade do bebê? Primeiro, porque ela é a primeira figura de apego do bebê e ela tem ali um papel crucial na construção do mundo interno da criança. Quando o bebê nasce, ele acha que ele e a mãe são a mesma pessoa, só com o passar do tempo que ele começa a entender que não é bem assim. E é através dessa relação mãe-bebê que a criança começa a desenvolver a sua própria identidade, a explorar as suas emoções como também as suas necessidades. No entanto, a maternidade também pode trazer desafios emocionais significativos, onde muitas mulheres experimentam sentimentos de sobrecarga, medo, culpa, insegurança em relação à sua capacidade de cuidar do bebê, de lidar com essas demandas da maternidade. E aí que é importante ela entender que é normal sentir isso, que todas sentem. Por isso, a importância de uma rede de apoio, a importância de falar sobre os seus sentimentos também e que dar conta de tudo é algo que não existe. E nesse contexto, a psicanálise pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar as mulheres a compreenderem melhor as suas emoções e a lidar de uma maneira mais saudável com esses desafios que a maternidade traz. Onde, através do autoconhecimento, da exploração de como os aspectos inconscientes interferem no nosso dia a dia, na nossa vida emocional, as mães conseguem, não só as mães, as mulheres em geral, podem construir uma identidade mais autêntica, mais satisfatória e mais leve. Onde é importante que a gente reconheça que a maternidade é um processo de aprendizado contínuo. Em resumo, só para concluir tudo isso, essa construção da identidade materna, ela é sim um processo complexo, como também multifacetado, que a gente pode estar explorando muito, muito, muito sobre esse assunto na psicanálise. Onde, através da compreensão da importância da maternidade na construção da identidade, qual é a influência da mãe na formação da identidade desse bebê, como que esses desafios da maternidade, né, interferem na formação da nossa identidade, da identidade do bebê, e assim fazer com que as mães possam desenvolver uma identidade materna mais autêntica e também mais coerente com a sua visão de si mesma, né. Porque existem muitos rótulos, muitas coisas pré-concebidas e não é bem assim. Cada um tem a sua particularidade e enxergar isso é muito importante.